Mas já que você falou do Libanoro, o irmão dele bateu as botas. Pra tirar a sujeira dentro? Não, partiu pra uma melhora. Bah, coitado, a mulher ficou sozinha? Ficou sozinha. Fizeram o velório, foram lá enterraram. Mas daí pra não deixar a viúva sozinha, duas comadres delas foram lá na boca da noite, vão lá pousar lá com a comadre, lá pra consolar ela. Chegava lá, a mulher tava fazendo bolinha, metia pouquinho bolinha, tinha uns 5, 6 só, terminando a farinha. Quando ela viu as comadres, ela pegou o prato de bolinha e empunhou embaixo da mesa. E começaram a prosear, dando força pra ela, coragem. E tá, de repente um gato veio, pega um bolinho e sai correndo dela, disse, mais um que se foi. Deve ser na calma comadre, a vida é assim mesmo. De repente o gato deu mais uma rodeada, pegou mais um bolinho e foi indo. E um em um vai tudo, parece coragem. Tio e sobrinho Yee-haw! Yee-haw!